Vamos falar um pouquinho de números complexos, já que a gente vai usar ele nos nossos trabalhos aqui para frente. Então, o que nós vimos? A função de onda, como ela está, a função de onda, que é o psi, ela é descrita por uma equação, que é uma equação que possui, que é complexa, ela possui aquele izinho imaginário lá, então é uma equação que possui imaginário. Então, as soluções são funções complexas. Então, a psi, ela é uma função complexa. Então, essa psi, por exemplo, é uma função complexa. Qual foi a interpretação que o Bohr deu? O Bohr, ele falou bem o seguinte, né? A psi da equação de Schroeder, ela não é o que é importante. Porque a natureza não é descrita por uma função complexa. A natureza é descrita por uma função real, ou por um número real. Então, o que ele disse? O que é importante é o módulo quadrado da psi. E esse módulo quadrado da psi tem a ver com probabilidades. É isso que a gente vai ver. O módulo quadrado dela, tirar o módulo dela e elevar ao quadrado. E isso tem a ver com probabilidades. Isso é uma coisa também que a gente vai ver, pessoal. A gente vai ver, eu vou tentar aqui convencer vocês, que só do fato da luz existir, isso acarreta que a física tem que ser uma física probabilística. Aquela ideia lá no nosso curso de termodinâmica e mecânica estatística, das probabilidades. Então, aquilo também aparece aqui. Então, foi Marx-Borne que teve a ideia de calcular um número real chamado norma. E isso seria proporcional às probabilidades. O que seria esse tal números complexos? Os números complexos, pessoal, eles geram um conjunto. Um conjunto que a gente chama de ser. A gente aprende lá, né? Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros. Aí vem o conjunto dos números reais. E aí aparece esse símbolozinho, que é a raiz de menos um. A raiz de menos um, nós vamos chamar de I. E esse I passa a ser um outro número. Ele passa a ser um número. O I passa a ser um número. Só que esse número, ele guarda uma propriedade interessante. Esse número I, quando você eleva ele ao quadrado, ele dá menos um. E isso é interessante, né? Porque no conjunto dos números reais, não tem nenhum número que você eleva ao quadrado, ele dá um número negativo. Aqui não. Esse I, que é um número, se você eleva ele ao quadrado, ele fica negativo. Então, a gente expande os números reais para o conjunto dos números complexos e coloca esse I aqui agora, lá dentro, como número, com essa propriedade aqui, ó. Que o I ao quadrado é igual a menos um. E isso é o que a gente chama de conjunto dos números complexos. De uma maneira muito simples. O conjunto dos números complexos, o que ele é? Ele abarca todas as propriedades dos números reais, dos números reais, com essas duas outras propriedades, ó. Lá dentro tem o I, que é chamado, que é a raiz de menos um. E esse I é um número. E ele elevado ao quadrado dá menos um. E daqui você tira tudo, por exemplo. Por exemplo, pessoal, se você pegar o I e elevar ele à quarta potência, como fica? Como ele é um número, você pode fazer exatamente o que você faz com os números, não está I à quarta, você pode escrever I ao quadrado vezes I ao quadrado. Mas quem é I ao quadrado? Não é menos um? Quem é I ao quadrado? Também não é menos um? Então, menos um vezes menos um dá quanto? Dá um. Então, esse número I, se você eleva ele à quarta, ele dá um. E se você eleva ele à sexta? Se você eleva ele à sexta, é só multiplicar por I ao quadrado de novo, né? Mas I ao quadrado é menos um, então I à sexta é menos um. Então, isso é o conjunto dos números complexos. Muito parecido com os números reais, só que abarca essa propriedade agora. E como que a gente escreveria um número genérico dentro do conjunto dos números complexos, pessoal? O conjunto dos números complexos, o número vai ser dado pela letra Z, então esse é o número. E ele vai ser descrito dessa forma aqui, ó. Existe uma parte dele que não está acompanhada do I, que nós vamos chamar de parte real. E existe uma parte aqui, ó, que é o B, que é o B, que vem acompanhando o I, que nós vamos chamar de parte imaginária. Além disso, nós podemos definir um chamado conjugado complexo, ou um complexo conjugado. O que seria o complexo conjugado? É um, tem o Z, o complexo conjugado vai ser o Z barra, onde nós vamos trocar. Vai ser A menos B. Isso aqui vai ser importante para a gente. Por quê? O que eu vou fazer no complexo conjugado? Eu vou pegar o I, esse I que está aqui, ó, e vou trocar o sinal dele. Em vez de, no caso, como aqui está mais, eu coloco menos. Se tiver menos, eu coloco mais. Então, esse é o complexo conjugado. Então, eu tenho o Z e tenho o Z barra. No começo dos estudos dos números complexos, havia necessidade de se entender o que era esse número complexo, né? Aí, o Gauss, em 1700, por volta de 1800, ele teve a ideia de desenhar ou plotar esse número complexo num plano. Esse plano é chamado de Gauss-Argande, que Argande também teve essa ideia. Então, aquele AB, está vendo? Ele é plotado aqui no eixo, o A no eixo das abscissas e o B no eixo das ordenadas. Como se fosse um plano cartesiano, XY, né? Mas, aqui, nós temos um eixo, que é o eixo real de Z, e nós temos aqui um eixo, que é o eixo imaginário do Z. Então, você dá, com isso, um significado geométrico para o número complexo. E aí, como é que a gente faz a norma? Como é que a gente calcula a norma? Lembra-se que o Bohr, na interpretação da função de onda, ele disse que o que é importante é a norma ao quadrado da psi. É isso que é importante. A norma ao quadrado da psi. Então, psi é um número complexo Z. Como é que a gente calcula a norma? A norma, não é só que é interessante. É só você pegar a parte real dela e levar ao quadrado, e somar com a parte imaginária dela ao quadrado, que são números reais, e tirar a raiz quadrada. Isso é exatamente isso aqui, ó. Faz A mais IB, multiplicado por A menos IB, que é exatamente o número multiplicado pelo seu complexo conjugado dentro da raiz. Então, vocês viram como é que se calcula a norma de uma grandeza que tem natureza complexa? É só você pegar ela, multiplicar pelo seu complexo conjugado. O que é complexo conjugado? Você vai lá, troca o sinal no i. Troca o sinal do i. Se ele for mais, coloca menos. Se ele for menos, coloca mais. E isso dentro da raiz. E o interessante é que isso sempre vai dar maior ou igual a zero. O que é desesperar, né? Porque se isso vai descrever probabilidades, então isso tem que ser maior ou igual a zero. E o ângulo? Tem esse ângulo aqui, né? A gente pode definir... Vamos voltar aqui. Tem aqui... A gente pode definir um ângulo aqui, né? Pode definir um ângulo, teta. Como é que a gente define esse ângulo? O ângulo vai ser definido por aquela semirreta que eu desenhei, que vai do ponto à origem, com o eixo real positivo. O que é o eixo real positivo? Esse aqui é o eixo real positivo. Com o eixo real positivo. E nós podemos definir de menos π a π ou de zero a 2π. Aí fica a critério. De menos π a π ou de zero a 2π. Isso é um ângulo. Esse ângulo nós chamamos de argumento. Olha aqui. Exatamente. Nós temos esse número. Está aqui o z. A gente plota ele no plano de Gauss. Eixo real e eixo imaginário. Aqui tem o a, que é no eixo real. E tem o b, que é no eixo imaginário. Aqui fica o b. Que é no eixo imaginário. E esse teta aqui é o ângulo. E a gente pode fazer uma trigonometria básica, né? O b aqui não é o cateto oposto. Entendeu? O tamanho do b aqui é o cateto oposto ao ângulo. Se é o cateto oposto, ele tem a ver com o seno. Então, está aqui. O b tem a ver com o seno. Então, o seno do teta é cateto oposto, que é o b, dividido pela hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa não é essa semirreta aqui que une o ponto à origem. Isso aqui é o módulo do z. É o módulo. E quem é esse aqui? Esse aqui não é o a? Esse a é o cateto que está junto do ângulo. É o cosseno, que é cateto adjacente. Aqui, o cosseno. O a, então, é o cosseno. Então, o cosseno é cateto adjacente, que é o a dividido pela hipotenusa. Então, a gente pode... É o seguinte, z não é igual a a mais bi? Então, o a eu troco por quem? O a é... Olha aqui, ó. Cosseno vezes módulo de z. E quem é o b? Esse b aqui? O b quem é? O b está aqui, ó. Ele é o módulo de z vezes seno. Então, a gente pode trocar esse por esse aqui, ó. Em vez de falar em a e b, nós podemos falar de módulo e cosseno do teta e módulo e seno de teta. Onde aqui eu já coloquei em evidência. Então, você pode escrever um número complexo dessas duas maneiras. Essa aqui é a maneira número 1 e essa aqui é a maneira número 2. Essa segunda maneira de se escrever número complexo, nós chamamos de forma trigonométrica dos números complexos. O que nós podemos fazer também? Vamos supor que nós tenhamos, não um número, mas uma função do tipo e a z. É uma função, porque a psi é uma função. E a z, onde z é um número complexo. Lembre-se que vocês conhecem muito bem, possivelmente, e a x. Onde x é um número real. Agora, eu estou falando de e a z, onde z é um número complexo. Agora, no lugar do x, nós podemos ter, inclusive, aquele i, que é um imaginário puro. Aí, a pergunta é, como se trabalhar com esses objetos? Vamos abrir, né? Por exemplo, e a z. Z não é x mais y, como está aqui, ó. Aí, eu posso separar dessa maneira, tá vendo? E a x, eu sei quem é. O que eu já trajo, já sei trabalhar com isso aqui. É uma exponencial real. Agora, quem é esse e, a, i, y? É um e elevado ao imaginário i, multiplicado por um número, que é o y. Isso aqui é uma função complexa, uma exponencial complexa. Aguarde isso. Isso é uma exponencial complexa. Como que eu trabalho com isso? É possível, pessoal? O que nós fazemos? Nós pegamos esse e, a, i, y, e a gente pode expandir ele em série de Taylor. Quando a gente expande ele em série de Taylor, nós vamos obter uma coisa muito interessante. Nós vamos obter que esse e, a, i, y, é exatamente isso aqui, ó. É cosseno de y mais i seno y. Ou seja, nós podemos transformar essa exponencial complexa em cosseno de y mais i seno y. Então, essa grandeza aqui se transforma nessa aqui, ó. Se a função, ela é só, que a gente diz o seguinte, o número que entra no argumento é só o imaginário puro, tipo i, y. Então, essa exponencial fica só assim, ó. E fica dessa maneira. E, a, i, y, é igual a cosseno de y mais i seno y. Onde a parte real aqui é o cosseno y e a parte imaginária é seno de y. Por isso que lá a forma trigonométrica, ela é tão importante. E saber transformar da forma trigonométrica para a forma cartesiana e vice-versa também é muito importante. Essa aqui, pessoal, é chamada fórmula de Euler. É uma fórmula muito importante para a gente, tá? Na física, ela é muito utilizada.